Fala, Leandro. Vai rolar o churrasco aí amanhã, afinal, ou não vai? Tu chamou muita gente? Mateus, pede licença, Manatinho. Churrasco não, né? Tem tempo, só os amigos. Tem que ir na pandemia, vai pra churrasco, Matheus. Pô, não dá, cara. Leandro, eu não vou amanhã, não. Meu pai falou que a taxa de contaminamento aqui tá muito alta, do Covid. Então, deixa pra outro dia, cara. Contaminamento não, Matheus. Eu não falei contaminamento, e contaminamento não existe. Então eu vou, Leandro. Então eu vou, tá liberado.